Oi, olá, tudo bom? Meu nome é Adriana, eu tenho 32 anos. Meu objetivo aqui nesse depoimento desse vídeo é contar um pouco da minha história pra vocês com a obesidade. Hoje em fase, em 18 dias que eu fiz minha cirurgia bariátrica, cirurgia do estômago, eu tô me sentindo super bem, tô ótima. E eu tô aqui então pra contar um pouco do antes da minha história, antes da cirurgia, como que ocorreu, o que eu precisei, como foi. Eu não sou obesa desde criança, como muitas pessoas, mas eu tenho três filhos e depois das gestações eu comecei a ficar gordinha, golei 30 quilos em uma, não conseguia perder tudo, na próxima eu engordei mais 30, não consegui perder tudo. Meu filho mais novo tem 8 anos hoje e eu engordei 30 quilos e também não consegui perder. Emagrecia 10, engordava 15, emagrecia 20, engordava tudo de novo. E alguns anos, de uns 8 anos realmente pra cá, eu tô nessa luta. Aí eu decidi, há uns 3, 4 anos atrás, eu procurei um médico porque eu tava me sentindo super mal, não tava me sentindo nada bem. E eu procurei um médico e ele pediu um check-up pra mim e descobri que eu tenho diabetes, né, tipo 2. Tava hipertensa, com colesterol super alterado, o meu fígado tava com o que chamam de estetose hepática, né, que é um aumento do fígado com gordura nele. E eu decidi fazer uma dieta. Consegui emagrecer alguns quilos, mas depois que eu parei o tratamento, engordei tudo de novo e até mais. Agora, antes da cirurgia, eu tava com 103 quilos e 600, né, que eu tava com obesidade grau 2, eu tenho 1 metro e 60. E eu decidi, procurei um médico e falei, eu vou fazer a cirurgia porque eu tô cansada desse efeito sanfona de engorda. Eu nem chegava a ficar magra, eu diminuía, ficava, né, com 80 quilos, né, pra quem deu 1 metro e 60 é muito peso ainda. E eu decidi, procurei o doutor Guilherme, depois eu vou colocar aqui embaixo pra vocês o direitinho, o endereço dele, pra quem tiver interessada, é um excelente médico, foi ele quem me operou, fez a minha cirurgia. E eu procurando o doutor Guilherme, a gente conversou, ele me explicou que existem várias técnicas de cirurgia bariátrica, não existia uma só, existem várias. E, pro meu caso, a melhor seria realmente a do bypass. E ele me passou toda a relação de exames preparatórios, eu precisaria, não, precisei de autorização do cardiologista, precisei de autorização do crinologista, tive várias sessões com psicóloga, nutricionista, tive todos os exames de sangue, entre colesterol, glicemia, HIV, triglicérides, bom, todos de sangue, né, pra saber como é que realmente você tá. Ultrassom do abdômen total e nele que é constatado, no meu caso, por exemplo, a estetose hepática. E é não só a estetose, como eu acabei descobrindo que eu tenho pedras na vesícula também, que eu não consegui operar agora na minha cirurgia, mas assim que eu estiver bem recuperada, eu quero fazer também a retirada da pedra na vesícula, que tá me incomodando um pouco. Prova de função pulmonar, foi pedida pra ver a função do seu pulmão, como que ele reage, porque esse tipo de cirurgia é bem delicada, né, foi pedido também eletrocardiograma, ecocardiograma, vários exames, né, isso tudo eu comecei esse processo em janeiro, agora de 2011. E quando foi em maio, eu de posse já de todos os exames, todas as autorizações de todos os médicos, nós entramos com o pedido junto ao convênio pra fazer a cirurgia, né, bariátrica. Tinha marcado a princípio pra 11 de junho a cirurgia, e quando foi a minha surpresa, meu convênio negou a cirurgia bariátrica. Alegando N motivos, de que eu não tinha mais de 5 anos de doença, de que eu não havia feito tratamento contra a obesidade pra poder emagrecer, sendo que eles nem sequer quiseram ouvir, e eu cheguei até a conversar com eles depois, entrei novamente com o pedido, mas foi negado 3 vezes, fui até a última instância, que é a ouvidoria da Sul América, e eles me negaram. Fiquei muito triste, muito chateada, pensei em desistir, né, mas eu pensei melhor, ia fazer particular a cirurgia, mas isso é o meu direito, eu tenho direito à saúde, me é dado esse direito. E eu entrei na justiça, procurei um advogado, por excelente advogada, por sinal, depois eu vou colocar também o endereço dela aqui, telefone de contato, porque eu sei que muitas pessoas, muitas mesmo, passam por isso que eu passei e acabam desistindo. E eu vou falar pra vocês, não desistam dos seus sonhos, não desistam da vida, da sua saúde, isso é muito importante, vai atrás dos seus direitos, você vai conseguir. E eu fui procurar, conversei com a advogada, eu já tinha todos os exames, todas as autorizações necessárias, tinha como comprovar, então eu falei, não vou desistir. Fui, conversei, ela falou, Adriana, a gente tem que entrar com pedido de liminar, na justiça, mas com certeza você vai conseguir. Nós entramos uma semana, acho que numa segunda, terça-feira, não me lembro, dois dias depois, pra minha surpresa, já saiu a liminar, me dando o direito, me concedendo o direito de ser feita a cirurgia. Apresentei a liminar na Sul América, e fiz a minha cirurgia agora, em setembro, dia 3 de setembro, eu nasci de novo, que é assim que dizem, e realmente, eu já estou, hoje tem 18 dias, e eu estou assim, 50% melhor do que eu já me sentia, já consigo dormir melhor, porque eu sei que isso incomoda muito quem é obeso, eu também tinha a apneia do sono, que é o ronco, e você sem perceber, acorda várias vezes durante a noite, então você acorda cansada, e como eu disse, eu tenho três filhos, eu queria brincar com eles, e fazer várias coisas, e me falaram pra mãe, vamos no parque, brincar de bicicleta, e eu não consigo, então, isso me deixava muito chateada mesmo, e eu sei que daqui a algum tempo, eu já vou estar bem melhor. E eu quero gravar depois, outro vídeo pra vocês, contando como que está sendo, toda essa etapa, da minha cirurgia, porque eu procurei muito isso na internet, e eu realmente não encontrei, e eu gostaria de saber realmente como que é. Gente, se você tem esse problema, se você está pensando em fazer cirurgia, faça, sabe, se você realmente tem condições pra fazer, tem indicações médicas pra ser feito, não tenha medo, porque realmente é uma cirurgia, é uma cirurgia, mas isso vai te trazer um bem muito maior, e se de repente o seu plano de saúde, sua assistência médica não quiser cobrir, não desista, não desista dos seus sonhos, corra atrás deles, é complicado, é chatinho, te dá trabalho, dá, mas com certeza a gente vai ter recompensa depois, eu vou deixar tudo aqui pra vocês embaixo, e espero logo gravar outro vídeo, contando como foi esses meus primeiros dias, de operada, sobre a minha dieta líquida, que eu ainda estou na dieta líquida, da minha aguinha de coco, do meu Gatorade, da minha sopinha, e eu quero mostrar pra vocês, passo a passo, como que está acontecendo comigo, se vocês tiverem alguma pergunta, ou dúvidas, e quiserem que eu responda, eu estarei disponível, e totalmente aberta, pra estar falando com vocês, tá, um beijo, muito obrigada, e não desistam, não desistam nunca, beijo, obrigada, até mais.